Essa daqui é a BMW 320 com motor N20, motor que a gente mais preparou aqui na Vanguard e o carro mais frequente aqui na Vanguard, a gente tem praticamente uma 320 todos os dias fazendo algum tipo de serviço. Mas esse vídeo na verdade é da nova 320, chassi G20 que vem para substituir a F30 e esse chassi vem com um novo motor, motor B48, também um 4 cilindros turbo. E há poucas horas atrás a gente já terminou a nossa programação, o desenvolvimento das calibrações, dos arquivos, das reprogramações que vão compor os nossos kits de estágio 1 e estágio 2 para 320. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho dos detalhes dessas calibrações e dos kits e também a gente vai falar um pouquinho das diferenças do motor B48 na 320 e do mesmo motor B48 na 330. Tem algumas diferenças e é isso que você vai conferir nesse vídeo. Então vem com a gente! Bom, esse aqui é o B48, motor 4 cilindros, 2 litros, turbo, que está equipando o ABMW série 3 e outros modelos da marca e também alguns minis, né? Mas vale dizer que esse vídeo na verdade é um complemento a outros dois vídeos que a gente tem aqui no canal falando desse motor. Então aproveitando, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ative as notificações, porque para quem já era inscrito, já conheceu esse motor aqui pela gente há alguns meses, certo? Mas então vamos entrar agora aos detalhes das diferenças do B48 na 320 e do mesmo B48 na 330. Então vamos aos fatos! São duas grandes diferenças que vale ressaltar aqui desse motor entre esses modelos, certo? A primeira é o sistema de de refrigeração do ar pressurizado, certo? A gente tem lá uma turbina pressurizando o ar para dentro do motor para injetar mais ar e esse ar, quando ele é comprimido, ele aumenta de temperatura. Então a gente tem um sistema nesses carros turbos para retirar, para abaixar a temperatura e aumentar a densidade do ar, certo? As montadoras hoje usam dois grandes tipos de tecnologia para executar esse serviço. Se você vê o vídeo da 330, você sabe que o B48 lá vem com uma das opções delas, que chama-se Water Cooler, certo? Então a refrigeração desse ar que está sendo pressurizado, ela é feita através de um sistema de água e algumas bombas elétricas, certo? O ar esquenta essa água, essa água volta para o radiador e aí você tem a troca térmica. É um sistema muito eficiente, as temperaturas desse ar sempre estão em médias de 40ºC, sem grandes variações, mesmo você exigindo bastante do motor, certo? E a segunda opção para a gente executar esse trabalho de baixar a temperatura do ar é uma muito mais famosa, muito mais comum no mercado, que chama-se Intercooler, certo? Tem a maioria dos carros turbo e ela é muito barata. E aí a gente entendendo a 320 sendo um carro com uma proposta de sede à entrada e tendo um custo-benefício melhor, a BMW optou por utilizar um Intercooler na 320 com o B48, certo? O Intercooler na verdade remove todo esse sistema de refrigeração por água e algumas bombas elétricas e põe uma simples caixa, geralmente posicionada na frente do carro, para pegar o fluxo de ar que está passando ali na frente e refrigerar. Você tem uma troca térmica, o Intercooler esquentando esse ar que está passando na frente do carro, certo? E assim você abaixa a temperatura do ar que está sob pressão lá dentro e entrando com bastante volume lá dentro do motor. Então essa diferença é uma das principais aqui na 320 e vale dizer que na verdade isso não vai causar uma perda de potência do motor em situações normais de uso. A questão é, o Watercooler ele tem uma temperatura mais estável, por volta sempre dos 40 graus Celsius e o Intercooler ele tende depois que você vem exigindo do motor durante bastante tempo, sobre um período bastante longo, né? Ele vem saturando, ele vem aumentando a sua temperatura e perdendo eficiência. E aí toda vez que você tem um aumento da temperatura do ar que está sendo pressurizado, aí sim o carro vem perdendo potência. Mas esse é um Intercooler com dimensões bacanas para o que a gente está fazendo aqui no estágio 1 e estágio 2. Não achamos que isso é um fator limitante para esse carro e isso você vai ver na potência que a gente vai falar daqui a pouco. A segunda grande diferença e a mais óbvia na verdade é o próprio software que gerencia esse B48 na 320, a calibração original de fábrica, certo? Essa calibração na 320 ela foi feita para um carro que vai estar trabalhando por volta de 30 kgf de torque nessa faixa. O mesmo software na 330 está para um carro que vai produzir mais de 40 kgf. E foi muito mais fácil trabalhar na 330 e ultrapassar essa barreira e levar o carro lá para os seus 47 kgf de torque, certo? Já na 320, aqui foram 5 dias de trabalho, mais de 60 aferições no dinamômetro, 9 versões de calibração, de modificações que a gente fez no software para começar a produzir potência nesse carro, ultrapassar essa barreira de 40 kgf e a gente fez muito mais e ter resultados palpáveis em um carro redondo, certo? Então para sair de 30 kgf e passar dos 45, esse carro deu muito mais trabalho porque na verdade o arquivo da 320, a calibração não tem nada a ver com o da 330. São muito mais modificações que a gente teve que fazer nesse carro. Falando de calibração então, vamos falar dos nossos kits de estágio 1 e estágio 2 que compõem essa calibração. Lá na frente falar os resultados também que eu aposto que você é ansioso para saber. Música Um azul maravilhoso com 40 kmf no odômetro, gasolina de autoactanagem no tanque e aí a gente amarra esse carro no nosso dinamômetro e na calibração original, nas melhores passadas, nós chegamos até 180 cv aferidos na roda e 32 kgf de torque. Então um pouquinho mais do que a BMW está declarando. E aí depois desses 5 dias de desenvolvimento, nós constituímos os nossos 2 kits de estágio 1 e estágio 2 que são as bases para qualquer preparação para esse carro, certo? No estágio 1 a gente tem um kit que vai envolver a nossa programação, a calibração da central, junto com um filtro de ar de alto fluxo, um filtro Cayenne. Esse filtro vai liberar um pouquinho mais o fluxo em altas rotações e vai permitir com esses dois componentes instalados, o software e o filtro, a chegarmos nos resultados de 275 cv aferidos na roda e 45 kgf de torque, certo? São mais de 300 cv para o motor da 320. É um dos carros que mais ganha potência hoje no mercado. Para quem quiser um pouquinho mais, a gente também oferece o nosso segundo estágio, o segundo degrau de modificação, que junto do filtro e agora uma nova calibração, nós adicionamos o downpipe. É uma seção do escapamento que nós trocamos utilizando as fixações originais, nós não cortamos, não soldamos, é totalmente reversível. E a gente substitui essa seção inicial do escapamento para uma seção de alto fluxo. E nesse kit, nós produzimos 285 cv e 47 kgf de torque, com o kit de estágio 2, certo? Mais do que os 2 kgf de torque e a potência extra, nós temos um carro com uma resposta de turbina, uma construção de pressão muito mais rápida. E ele vai passar uma sensação de um motor muito mais aceso. Bom, na verdade, durante as calibrações, nós chegamos a resultados muito maiores do que esse, na própria 330 também. E para quem gosta de brincar de super trunfo, nós chegamos, durante os estágios de calibração desse carro, a 299 cv na roda e até 51 kgf de torque, ainda com limitação de boost. Ou seja, esse motor rende muito mais na turbina original. Mas, para a nossa filosofia, nós acreditamos que esses resultados de estágio 1 e estágio 2 são a base da qual a gente pode ter ganhos maiores, com calibrações mais agressivas e também com substituição de outras peças do motor que vão trazer mais potência, certo? Então, esse é o ponto de partida para a preparação da 320 que a gente oferece aqui na Vanguardia. Bom, e aí a gente chega à conclusão que o motor da 320 tem o mesmo potencial da 330, mesmo com o downgrade da fábrica para o intercooler, certo? Essas calibrações a gente recomenda para qualquer carro e, assim como a 320 anterior, esse é um dos carros que mais ganha potência, que está mais subutilizado no mercado hoje na calibração original. E deve ser, assim como o anterior, um dos carros que a gente mais vai programar nos próximos anos. Lembrando que o arquivo desse carro, a central, o software, ele é exclusivo do Brasil. Nós chegamos a acessar algumas referências no exterior, na Europa, mas não há uma compatibilidade entre eles. E por isso que a gente demorou aí os 5 dias para chegar nesses resultados. Isso só é possível porque aqui na Vanguardia nós somos desenvolvedores. Nós temos os equipamentos e o conhecimento para chegar nesse tipo de resultado, um carro super novo. Na verdade, nós vamos muito além do que só uma preparação de motores. Aqui na Vanguardia você encontra uma oficina especializada em BMWs. Nós fazemos manutenção e revisão desses carros todos os dias. Então o cliente que adquire um kit de estágio 1 ou estágio 2 aqui com a gente, conta com o nosso suporte durante toda a vida útil do carro, não só no momento inicial da preparação, certo? Se você tiver alguma dúvida, a gente sabe que são várias. E se você tiver interessado em adquirir algum desses kits, vem procurar a gente aqui na Avenida da Morumbi, porque a gente está aqui para esclarecer todas elas, certo? Também não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, porque todo o desenvolvimento desse carro, a gente postou vários stories, vários spoilers durante a semana, conforme a gente foi trabalhando nessa maravilhosa 320 G20, certo? Também não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a gente ainda vai produzir muitos vídeos sobre a G20 e começa a sua história aqui na Vanguarde. Não deixa também de dar a sua curtida, deixar o seu joinha ou o seu like, porque ele é muito importante para a gente, somos um canal novo aqui na Vanguarde, apesar de já trabalhar há algum tempo com esses carros, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho